Olá, meu nome é Geraldo Donato Ferreira, sou aluno regular da Universidade Federal de São Carlos, dentro do programa de pós-graduação em Linguística, segmento Linguagem e Discurso. No meu projeto de pesquisa de mestrado, eu investigo a circulação do termo opressão em ambiente de redes sociais. O foco da minha pesquisa é tentar entender por que o termo opressão, que sempre esteve relacionado a práticas negativas, como silenciamentos, violências, repressões, subitamente foi assumido como um valor positivo por várias pessoas nas redes sociais ou por grupos de pessoas nas redes sociais, que se intitulam como opressores, opressoras ou da opressão. Para sustentar a teórica e metodologicamente a minha pesquisa, eu utilizo a noção de fórmula discursiva, proposta pela professora Alice Krig-Planck. Segundo o Planck, um termo, um sintagma, um significante, para funcionar como uma fórmula discursiva, deve atender a quatro características. Abrigar um aspecto cristalizado, comportar uma dimensão discursiva, funcionar como referente social e abrigar um caráter polêmico. Todo o corpus que eu reuni, que é constituído por perfis publicamente cadastrados em duas redes sociais específicas, vai ser analisado dentro dessa perspectiva. O meu trabalho está em sintonia com o Grupo Comunica, Inscrições Linguísticas da Comunicação, no qual eu estou alocado, que é coordenado pela minha orientadora, a professora doutora Luciana Salazar Salgado. O Grupo Comunica trabalha em diversas frentes. Convido a todos a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado.